Olá, profissional e estudioso do setor de suínos e aves, eu sou a professora Angélica Mendes e gostaria bem rapidinho, entre um chimarrão e outro, de apresentar o painel de bem-estar animal que ocorrerá na Avisui de 25 a 27 de abril de 2023 em Medianeira, no Paraná. Além dos painéis, haverá o sétimo congresso de zootecnia de precisão e o vigésimo primeiro seminário técnico-científico de suínos e aves. O painel se chamará Bem-estar Animal, transformando o Brasil do futuro e conterá uma diversidade de temas a serem abordados, como por exemplo, a evolução do bem-estar animal, principal, principais conceitos, a legislação internacional, implicações mercadológicas, técnicas e indicadores para mensurar o bem-estar de suínos e aves, a evolução dos programas de certificação e, para finalizar, uma fala sobre a comunicação com o consumidor, para alertar sobre a importância e relevância do bem-estar dos animais de produção. Gostou? Vem conosco! Avisui 2023!